Música Estou aqui no Espaço Cultural Lélia Abramo, onde está acontecendo uma das comemorações do Dia do Bancário E aqui tem sarau, é o sarau do Thiares, a gente vai acompanhar essa bagunça boa e vamos ver bancário fazendo arte Música O sarau é isso, a gente propõe a fazer até com o nariz de palhaço, porque a gente é o portador de uma válvulazinha aí, que é o riso Que vai desabrochando, vai fazendo com que as pessoas se sintam mais à vontade e que queiram participar O sarau tem uma estrutura que a gente pré-elabora para não correr o risco de ter um esvaziamento Mas ele permite que as pessoas durante o sarau queiram se apresentar, se apresentem Acordará nossa tristeza E tristes quais passam os cegos Buscaremos o mar de tua presença Suave o fogo das estações A natureza aberta do evento, sabe, de fazer assim, que o bancário pense Eu não sou somente uma máquina de produzir, eu sou um sujeito criativo Eu sou alguém que produz, alguém que pensa, alguém que canta, alguém que se diverte, alguém que recita Ou seja, isso restitui para o bancário ali a sua humanidade Que se perde no processo produtivo, eu acho uma iniciativa genial É uma grande novidade, né, mais do que uma iniciativa, uma grande novidade É, a gente tem bancários declamando poemas Bancários lançando livros que escreveram de poemas Divulgando o seu trabalho artístico Tem bancários aqui, palhaços, trazendo seus filhos O que vocês estão fazendo aí, deitados no chão, uma hora dessa? Descansando? Eu? Não fiz nada Vocês que estão deitados aí, vamos fundamentar o pessoal aqui que veio a ver a gente Hoje foi a nossa estreia, na verdade A gente só tinha feito as apresentações para a família A gente nunca tinha feito a apresentação para desconhecidos Para o público, para o palco e iluminação, realmente Mas a participação é muito interessante Chamar as pessoas para fazerem coisas e outras Coisas de arte, a arte é o que liberta A arte é o que traz as respostas do dia a dia, realmente Você tem um filho, você tem também a responsabilidade De fazer com que a sua herança também seja uma herança que respeite a sua ideologia Que é uma ideologia de participação E a arte que é o que faz com que as pessoas sejam mais humanas Espero que a gente tenha mais possibilidade de interagir com todos esses artistas Que estão aí entre os bancários Porque a arte é o que socializa Ah, eu sou a palhaça de juba Hoje é dia do seu aniversário Parabéns, é o dia do bancário Viva, viva, viva